Não, não, não Não, não, não Outra vez você não queria se correr Agora tá com medo de me sofrer Se me dá uma chance, não A ponte é canto, cadê a rua aí? A ponte é canto, vai! A velha dela no rua que vinha lá no céu Viu a tele que vinha lá no céu Se vem cumprir nela Vem se comparecer Deixa eu te dar um beijo, eu tô mostrando Eu tenho que viver E coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai encontrar A sua brilhanteira A ponte é canto, cadê a rua aí? A ponte é canto, cadê a rua aí? Se vem cumprir nela Vem se comparecer Deixa eu te dar um beijo, eu tô mostrando E coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai encontrar A sua vida inteira da noite preferida Quanto mais alto você canta Mais feliz o que a gente fica A ponte é canto, cadê a rua aí? 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 A ponte é canto, cadê a rua? A ponte é canto, cadê a rua? A ponte é canto, cadê a rua? E coisa louca, cando já sabia Enquanto eu acabava, algo que desistia Você vai encontrar E quem vai mudar A sua vivo inteira dava siga um dia A vida burlava no céu E se fazia domina, vamos 날so a cadeira Porque vem a terra nesse campo Onde a gente não caiu Te stars no leina, como eu sei Tu pensa protetiva E coisa louca, eu já sabia Enquanto eu acabava, algo que desistia Você vai encontrar O homem que vai contar Sua vida inteira Dizem quando eu tava Tua tua mão Obrigado, Japeruna!